Música Tá dando um rolo feio pro canalha Se a Índia vem dele e quer comprar Vacina toda superfaturada Se tem pra vender ele quer comprar Pra ter a Pfizer foi uma novela Parece que ninguém queria trabalhar Mas pra Covaxin pagaram caro e rápido Como é que o presidente vai justificar? Tinha uma vacina com preço na lua Onde o trem inteiro ia faturar Tomar uma picada nunca foi tão caro Queremos impeachment pra já Porque o povo brasileiro tá indo pra rua Fazendo protesto pro gozo dançar Tem cheiro de propina na compra e venda Cair só o Salles não vai dar Música O que é que o povo brasileiro tá indo pro gozo dançar? O que é que o povo brasileiro tá indo pro gozo dançar? O que é que o povo brasileiro tá indo pro gozo dançar? O que é que o povo brasileiro tá indo pro gozo dançar? A CIDADE NO BRASIL